Música A partir de agora assista na TV com show de cururu com Nersi José Estamos de volta com o show de cururu, você aí em casa vai assistir os melhores momentos de uma rodada que foi sensacional Sorocaba com Dito Carrari, Roque Cardoso contra Porto Feliz, Batistinha e Jairo das Neves Foi uma maravilha esse show de cururu E na Cândida Sertaneja, uma sequência de Teodoro e Alvaninho Portanto, vamos então agora com a primeira rodada, os melhores momentos da carreira de São João Bom, boa tarde geralmente pra tudo que aqui estão Esse tempo, boa tarde que eu digo, perguntou como é que eu vou Para a sorteira e pra casado, pra pequeno e pra grandão Aqui tá Roque Cardoso, quero perguntar pro povo se tiver um ano bom Quero perguntar pro povo se tiver um ano bom Eu derrame a saúde pra poder andar no chão É com saúde, se trabalha trabalhando ganha o pão Dedeja pra esta moçada pra tratar da criançada Aqui a nossa obrigação Ouviu em geralmente pra tudo que aqui estão Para sorteira ou casado, pra pequeno e pra grandão Perguntou pra esse povo que tá dentro do salão Aqui tá um brasileiro, tamo em quatro coroeiro E hoje é da coro Nós tamo em quatro coroeiro, hoje é da coro Mas primeiro eu quero a licença Eu quero a autorização Ai, a licença sei que eu tenho Já pedia no portão Sem entrar e sem sair Hoje eu vim, hoje eu aqui Hoje eu nesta função Amigo, na lua da cana Tá tomando o seu escão Se eu tome devagar Senão cê não vai ficar bom Mas cê pode tomar Que eu tô aqui de plantidão E aqui eu tô em barro Se precisa, leva o seu carro Até sua vida seguindo Os senhoras e senhoras Eu vou de outra direção O meu pai sempre dizia E ele é ter razão Cantador que não provoca Não anima a povo Ação Boa tarde, minha gente Que nesta presença estão Pra quem tá na minha frente Assistindo a diversão Vai um boa tarde Geralmente Sem fazer separação Pra vocês agora eu digo Um boa noite pros amigos Já enxerguei vossas versões Boa noite pros amigos Boa noite pros amigos Eu já enxerguei vossas feição Tem muitos deles eu já conheço Mas tem algum que ainda não Mas mesmo assim eu agradeço Da vossas preciosas Da vossas preciosas atenção Eu quero cantar de leve Boa noite no batista das neves Na primeira trovação Eu quero pedir pra Deus Que é o nosso Jesus Que é o nosso Jesus mandão Que abençoe eu passo os céus Por quantas vei pisar no chão Porque sem o poder de Deus Nenhuma folha cai no chão Então peço pra Deus que ajude Que dê força e dê saúde E muita paz no coração Que dê muita força e saúde E muita paz no coração Que dê alegria e dê verdude E muita força nos pulmão Nossa Senhora de Lourdes E o Divino em seu bastão Por isso que quando eu canto Salve o Divino Espírito Santo Rei do céu e rei do chão Também peço minha licença Pra mim cantar nesse salão Só tenho um pouco de paciência Que o cururu hoje vai bão Eu agradeço a preferência E o valor que vocês me dão E hoje eu mostro o desempenho A licença eu sei que eu tenho Mas de pedir é obrigação Ai, a licença eu sei que eu tenho Mas de pedir é obrigação Quando eu era criança Meu pai me deu explicação Meu pai sempre me chamava E também chamava o Jairão Oh, lai, 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 lai Oh, lai, 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 lai Ei, bendito louvado seja É Deus de Isaac e de Abraão Oh, filho da Virgem Maria Oh, nosso pai da salvação Ei, que nós de felicidade É muita paz e muita união Ei, nossa senhora aparecida Com seu manto abençoe a sua vida Ei, quantos passos que der no chão Ei, que abençoe a sua vida Ei, quantos passos que der no chão Pra livrar das coisas perdidas Que existe nesse mundo de abenção Ei, oi, minha gente querida Peço, ai, toda proteção Ei, vamos ser gente direito Pois vamos tirar o ódio do peito E pôr só amor no coração Vamos tirar o ódio do peito Oi, Batistinha E pôr amor no coração Que eu acho que só Deus tem o direito Você vê que marca na lição Você quer enfiar o ferro no imbigo Tá querendo matar o rocão Será que você fica satisfeito É, pois só Deus que tem o direito De tirar a vida de um cristão Ei, pois só Deus que tem o direito De tirar a vida de um cristão Você não faz uma coisa dessa Que isso é um pecado sem perdão Ei, eu sendo seu amigo Primeiro eu digo boa noite Pra todos que aqui estão Nesse boa tarde que eu digo Meus amigos como vão Quero saber se vocês estão bem Que é a minha satisfação É um prazer que Jairo tem Quando vejo sua atenção Se vocês estiverem bem Jairo tá especial Sempre forte com saúde Com a força que Deus me dá Com a força que Deus me dá Quando eu chego no salão Dá voz no peito pra cantar Dá força no meu formão Portanto eu agradeço a Deus Por me dar inspiração Ele é o rei e é o pai meu E aqui tá o filho Jairão Jesus Cristo é o pai meu Aqui tá o filho Jairão Aqui tá o filho seu E pedei a permissão O senhor sempre tá comigo Quando eu entro no salão A verdade de vocês eu digo Senhor e preste atenção Cristo está junto comigo E os anjos da proteção E pro povo de Sorocaba Pro povo desta região Eu venho de Porto feliz Pra agradar seus corações Eu sei que foi você quem quis Derrever minha afeição Enquanto Jairo estiver vivo Senhor e preste atenção Na hora que for preciso Me chame que tal negrão Hoje eu tô aqui no Barcelona Cantando na trovação Lá em cima fui ver os troféu De troféu tenho um montão Quanto jogador que passou Jogando nesse campão Quanto foi a história A história ainda ficou Digo se é verdade ou não Lembrando ainda eu tô Maior carrar ainda não Eu quero também pedir licença Quero autorização Pra mim cantar em suas presenças Quero a sua permissão Primeiro eu vou pedir licença Pra depois passar o portão Estamos apresentando Show de Cururu No almoço ou no jantar Tem que ser churrascaria boi branco Aqui você encontra Bifé de saladas Pratos quentes Self Service Além do cupim Carneiro e picanha E as mais deliciosas sobremesas Churrascaria boi branco Fama nova popular Avenida Elevar Fruflu 700 No Jardim São Guilherme Medicamentos genéricos E perfumaria Tudo com descontos especiais Pra você aposentado Júnior e funcionários Esperam você e atendem Com muito carinho e dedicação Principalmente o aposentado E aposentada Lá você só vai levar vantagens Faça uma visita Fama nova popular Avenida Elevar Fruflu 700 No Jardim São Guilherme Fone 3226 4883 A Ferras Pisos é credenciada Abiplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 42 Sorocaba O show de Curudu Agradece Robertinho Da Ferras Pisos O maior pescador Da nossa região Supermercado Yortifruti Princesinha Há sete anos No mercado Atendendo você E sua família Com açougue Padaria E o melhor Em frutas Legumes E verduras Supermercado Yortifruti Princesinha Aberto de segunda a sábado Das sete às vinte e trinta Domingos e feriados Das oito às quatorze horas Supermercado Yortifruti Princesinha Tudo pra você e sua família Avenida Ipanema Mil trezentos e trinta e oito Na Vila Angélica Materiais de construção Tem que ser São João Aqui você encontra Tudo o que você precisa Para a sua construção Temos pedra Areia Terra Pajamada Pisos Material de construção São João Há nove anos no mercado Atendendo você e sua família Venha nos visitar Na rua Antônio Silva Saladino Número 2102 Do Sorocaba Parque Polaco Motos Para saber mais sobre a Polaco Motos Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226 413 Hum, tá pensando em lanches? Vem para o Josiel Pizzas e Lanches Onde é tudo preparado Com carinho E produtos de primeira qualidade Do jeitinho que você merece Tudo servido com rapidez e qualidade E para melhorar ainda mais Sabe aquele chopp geladinho Para você e seus amigos? Ou aqueles sucos naturais? Preparado para você e sua família Vem para o Josiel Pizzas e Lanches Avenida Doutor Campos Salles 478 Vila Cis Sorocaba Vem a você também Para Josiel Lanches Há mais de 20 anos Atendendo você e sua família Voltamos a apresentar Show de Cururu Tá aí Depois dessa primeira rodada Dos melhores momentos Nós vamos agora Os melhores momentos Da carreira do sagrado Roque Cardoso Batistinha Dito Carrara E Jairo das Neves Por que cantar de novo Com esta viola bem tocada? Eu preciso responder Que o momento tá chegando Amigo Nardo da cana Hoje a coisa tá empezada A do jeito que eu gostando Hoje eu canto brincando Com vocês olhem essa fase Quero cantar brincando Quero cantar brincando Porque eu tô interessado Eu saí da minha casa Vim aqui pra exelar Hoje eu tô interessado Hoje eu vou dar um treino E achou que eu fico internado Com este escantado Pestes cantado Maroto Que que é cido garoto Parece que tá internado Subi que cido garoto Diz que ele está internado Espero que ele me olhe, orte logo no trolado Porque um grande amigo meu, até eu fico chateado É o Bambá na cantoria, juro que eu não sabia A que foram me contar Ai prezado, ai lindo, o Mariano tá ali, está sentado O senhor me convidou, pois eu vim com um agrado Pensei que era o caçocaloto que vinha aqui deste lado Eu canto, é com bom jeito, puseram esse dois preto Ser preto, relacado Puseram os dois pretos que ali estão sentados Ai meu amigo Batistino, já vou indo pra seu lado Cantei um verso pra você e você achou ficou zangado Eu já voltei a cantar outra vez E um maião bem sossegado Cumprimentando vocês Os sorteiros e os casados Eu tive vendo aquela estrutura Até hoje estou lembrado Olhando naquele portão Que fecha o mangueirão No tempo que eu lidei com gado Fechava o mangueirão No tempo que eu lidava com os gado Eu trabalhei de campeiro Dia e noite sossegado Duas coisas que eu tô vendo Que estão no peito gravado É uma portera cavola Uma portera e uma viola Que me consola eu no trovado Do cururu tiro uma música Pra mim cantar boa povoado Eu não canto só agredino Eu já vim de causa pensado Eu não canto só agredino Eu uso meu raciocino Também pra louvo abovado Viva a galera do cururu Por quem eu sinto tanto agrado A galera de Sorocaba Que sempre tem acompanhado Também quero pedir pra Deus Que é o nosso mestre idolatrado Eu não canto só agredino E eu tô voicando novamente Agora é nesta rima do sagrado Eu quero mostrar aí pra esta gente Conforme aí se canta trovado A deferência detém competente Ei, de cantador bem preparado Eu quero surrar esse escanturão Mas bato sem falar palavrão A minha surra é com carinho e muito agrair Ei, pois sem falar palavrão É com carinho e muito agrair Porque do jeito que eu aprendi Ei, há muitos anos passados Pais cinquenta anos que eu canto E sempre mexendo em todo lado Eu sempre procurei aí ser direito Pra cantador que me dá respeito Pois ele merece ser respeitado E aí, meu amigo Batistinha E aí, pois você ficou zangado Você querendo matar o rock Da barriga dele querendo Arranca virado E aí, somente eu te arrespondi Oh, a resposta que eu tinha dado Você, pois não ficou satisfeito Que é só Deus que tinha o direito E aí, iê, 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 iê Eleus, la la, eleus, la la, eleus, la, eleus Eleus, la, eleus, la, la, eleus É no batidor da viola Com essa viola bem ponteado O meu coração consola Quando entra num trovado Enquanto existia a viola Tocando no ponteado E eu tive essa memória Pra cantar verso trovado Eu conto rime, eu conto história Pra todo esse apobado O povo de Sorocaba Dei deixar muito obrigado Daqui a pouco eu vou em casa Que eu moro do outro lado Venho de Porto Feliz Pra cantar pra esse apobado Foi a torcida quem quis Você quem tinha chamado Pra vir doido e de Porto Feliz Pra enfrentar doido este lado De lá vem eu com batistinha Senhor e preste cuidado Pra cantar contra Roque Cardoso O Carrara acompanhado Só que eu tinha recebido um convite O convite chegou errado Que era o Carrara com o garoto Eu senhor preste cuidado Eu chego aqui e encontro outro Que eu perder você Pra cantar verso trovado Esse povo pode esquecer Nunca venho mais do lado Nunca mais vou aparecer Pra cantar verso encontrado Estamos apresentando Show de Cururu No almoço ou no jantar Tem que ser churrascaria Boi Branco Aqui você encontra Bifé de saladas Pratos quentes Self Service Além do cupim, carneiro e picanha E as mais deliciosas sobremesas Churrascaria Boi Branco Fama nova popular Avenida Elevar Flu Flu 700 No Jardim São Guilherme Medicamentos genéricos E perfumaria Tudo com descontos especiais Pra você aposentado Júnior e funcionários Esperam você e atendem Com muito carinho e dedicação Principalmente o aposentado e aposentada Lá você só vai levar vantagens Faça uma visita Fama nova popular Avenida Elevar Flu Flu 700 No Jardim São Guilherme Fone 3226-4883 A Ferras Pisos é credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba O show de Curudu Agradece Robertinho da Ferras Pisos O maior pescador da nossa região Supermercado Hortifruti Princesinha Há sete anos no mercado Atendendo você e sua família Com açougue, padaria E o melhor em frutas, legumes e verduras Supermercado Hortifruti Princesinha Aberto de segunda a sábado Das sete às vinte e trinta Domingos e feriados Das oito às quatorze horas Supermercado Hortifruti Princesinha Tudo pra você e sua família Avenida Ipanema Mil trezentos e trinta e oito Na Vila Angélica Materiais de construção Tem que ser São João Aqui você encontra Tudo o que você precisa Para a sua construção Temos pedra, areia Terra de armada Pisos Material de construção São João Há nove anos no mercado Atendendo você e sua família Venha nos visitar Na rua Antônio Silva Saladino Número dois mil cento e dois Do Sorocaba Parque Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios Para a sua motocicleta Também trabalhamos com serviços De mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico Raster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo são profissionais De muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida e a vacu Aceitamos cartões de crédito E débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226-413 Hum, tá pensando em lanches? Vem para o Josial Pizzas e Lanches Onde é tudo preparado Com carinho e produtos De primeira qualidade Do jeitinho que você merece Tudo servido com rapidez e qualidade E para melhorar ainda mais Sabe aquele chopp geladinho Para você e seus amigos? Ou aqueles sucos naturais? Preparado para você e sua família? Vem para o Josial Pizzas e Lanches Avenida Doutor Campos Salles 478 Vila Cis, Sorocaba Vem a você também Para Josial Lanches Há mais de 20 anos Atendendo você e sua família Voltamos a apresentar Show de Cururu Beleza, depois dessa rodada sensacional A segunda rodada Pegou fogo entre Roque Cardoso Batistinha, Dito Carrara e Jairo das Neves Vamos acompanhar os melhores momentos Da carreira do ar Eu voltei cantar de novo Nesta carreira do ar Amigo Vicente, já acabei de enxergar O Cururu tá pesado Tá difícil de cantar Mas vou contar pra aprovação O que cantar na minha mão Hoje eu vou desempatar O que tiver na minha mão Jurou que eu vou desempatar A festa tá terminando A festa tá terminando Sinto só a determinar Dou um viva pra galera Que eu tô enxergando lá Parou o técnico de chão Que aqui tá pra gravar E pra mim, bonito, belo Hoje ele veio pra cá Eu gosto muito do senhor O senhor tá me encantador Caboclo, caboclo espetacular Olha lá, lindo, marano Você já chegou pra cá Você e eu, meus amigos Também sabe cantar Que depender deste cardoso Bota só, manda chamar Pra cantar Com qualquer um Sou aqui, sou baguado Meu amigo Jairão Não precisa conversar Então eu começo a cantar Um de pé e outro sentado Olha que alegria que me dá Aí a festa está terminando E nós vai pro lado de lá Mas eu tive um grande prazer Com meus amigos eu encontrar Assim é a rima que eu faço Aqui vai o meu abraço Pro seu Mirtinho Preal E também vai o meu abraço É pro seu Mirtinho Preal Diretor do Barcelona E não deixou o curulo acabar Eu vim de Porto Feliz Despoio pra lá, torno-o voltar Mas vou explicando pro senhor Eu não trabalho pros cantadores Aonde eu vou me apresentar Onde eu vou me apresentar Onde eu trabalho pros cantadores Aonde eu vou me apresentar Agora é nesta carreira do ar Quero ver se eu sou competente O meu passado O meu passado eu quero a lembrar Ei, já tanto que eu cantei Mirtinho vai por muito lugar Ei, pra dizer mesmo a verdade Na dúvida cana hoje em dia só tem saudade Daquele tempo Nunca mais torna a volta Ei, pois só me resta saudade Daquele tempo nunca mais torna a volta Só que eu tô cantando Chorando Aqui por dentro O grande dor que me dá Saber que meu companheiro Tá internado Ei, e vocês sabem Quero agradecer a viola Por ela me acompanhar Quantas noites de cururu A viola pra ajudar Primeiramente é Deus E a viola ajuda eu Cantar meu verso e rimar A viola ajudou eu Pra cantar meu verso e rimar Quantas noites de cururu Que a viola esteve lá Depois tô feliz e tu Tatuí e laranja Fui eu junto com o Batista Lá e laranja paulista Tão marcados os nomes lá O meu amigo Nardinho Não chegou daqui pra lá Você já conhece o pretinho Na festa onde ele tá Ele nunca tá sozinho A verdade eu vou contar Eu vou pedir misericórdia Eu tenho um anjo da guarda Pra me proteger melhor Estamos apresentando Show de cururu No almoço ou no jantar Tem que ser churrascaria boi branco Aqui você encontra Bifé de saladas Pratos quentes Self-service Além do cupim, carneiro e picanha E as mais deliciosas sobremesas Churrascaria boi branco Hum, tá pensando em lanches? Vem para o Josiel Pizzas e Lanches Onde é tudo preparado Com carinho e produtos De primeira qualidade Do jeitinho que você merece Tudo servido com rapidez e qualidade E para melhorar ainda mais Sabe aquele chopp geladinho Pra você e seus amigos? Ou aqueles sucos naturais? Preparado pra você e sua família? Vem para o Josiel Pizzas e Lanches Avenida Doutor Campos Salles 478 Vila Cis, Sorocaba Vem a você também para a Josiel Lanches Há mais de 20 anos Atendendo você e sua família Voltamos a apresentar Show de Cururu Depois de acompanhar as três voltas Que foi muito bonito Os melhores momentos Agora uma sequência sensacional Na canja sertaneja Teodoro e Alvaninho Com quatro músicas Cálice, Bento, Baixando a Felicidade Cutelinho e Flor do Campo Deus foi salvo em oratório Deus foi salvo em oratório Onde Deus fez a morada Oi, ai meu Deus Onde Deus fez a morada Eia Onde mora o Canis tempo Onde mora o Canis tempo E a ósia consagrada Oi, ai meu Deus E a ósia consagrada Eia Eia De Gessé nasceu a barra De Gessé nasceu a barra Da barra nasceu a flor Oi, ai meu Deus Da barra nasceu a flor Eia E a cor nasceu a barra De Gessé nasceu a barra E a cor nasceu a barra E a cor nasceu a barra E Maria o Salvador Oi, ai meu Deus E Maria o Salvador Buscando a felicidade A minha infância perdi E assim foi a mocidade Tenho que parar aqui Só eu resta agora a vida Que um dia irá tender Se a felicidade existe A vida está com alguém Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo E por que Será que na vida inteira Talvez por te merecer Amor, já não sei quando Que a minha vida passou A paz que tanto procurou Minha alma não encontrou Dinheiro quanto o dinheiro Me anei a conta perdi O que mais eu precisava A vida não consegui Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo Por que Por que Será que na vida inteira Talvez por te merecer Obrigado, 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 obrigado Cheguei lá Se a felicidade Se a felicidade Se a felicidade Se a felicidade E se a felicidade Já cansei Já cansei Já cansei Já cansei Eu entrei no mar do rosto, dei em terras paraguaias Daqui a revolução, entendei nem falti da taia A tua saudade corta como o aço de lavaia O coração de gato e do bati uma onda vaia E os olhos se enchem na água A tua saudade corta como o aço de lavaia O coração de gato e do bati uma onda vaia E os olhos se enchem na água E a tua saudade corta como o aço de lavaia A tua saudade corta como o aço de lavaia Como nasce a flor do canto, nosso amor também nascer Como morre uma esperança, nosso amor também morrer Como morre uma esperança, nosso amor também morrer Como o sol se vai no horizonte Deixando outros dias para trás Também se foi o nosso amor Deixando 300 reais Agora tudo é sentimento, lembranças e desilusão Porque com ela se foi o meu corpo em coração Como morre uma esperança, nosso amor também morrer Como o sol se vai no horizonte Deixando outros dias para trás Deixando outros dias para trás O sol se vai no horizonte Como morrer uma esperança, nosso amor também morrer O coração é seu amor também morrer Legenda por Sônia Ruberti